Val, peraí, a mic até que tá boa. Mas não tá faltando alguma coisa, não. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu desenho, né, faço as minhas sobrancelhas com maquiagem atualmente. Então se você tá interessado em saber, é só continuar assistindo o vídeo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Val Célio Mendes, aqui do canal da Val Célio Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade, não é isso? Eu acho que foi no vídeo da Mulher Maravilha que eu falei, que eu falei assim, gente, não vou ensinar a fazer minha sobrancelha porque é do mesmo jeito que eu tô fazendo, não tem nada de novo, só que aí eu parei pra pensar e falei, uepa, tem um negocinho de novo sim. O que aconteceu? Eu vi em alguns lugares que ficar passando lápis na sobrancelha faz os pelos caírem permanentemente durante muito tempo. É esse lapisinho aqui, que é a coisa que eu mais usava. Então eu decidi dar uma oportunidade pra sombra, então agora eu faço a minha sobrancelha com sombra. Só com sombra? Não, eu ainda não consegui me livrar totalmente do lápis marrom, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo atualmente, tá? Então bora lá, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque é muito fácil, não tem muito segredo. Eu faço embaixo, eu desenho embaixo, vou chegar perto, só pra vocês verem direitinho. Eu faço todo o contorno de baixo, ou onde eu acho que tinha que ser, né? A minha sobrancelha, porque na verdade algumas coisas eu bem invento aqui. Por exemplo, essa aqui tá mais baixa, tá vendo? Do que a outra, então eu tenho que abaixar mais essa. Pra que as duas fiquem com o mesmo tamanho. Não é tão difícil quando você tem que fazer isso desde os 15 anos de idade. Tá? Acho que eu já deixei um pouco. E aí agora eu faço por cima. E aí aqui eu iria passar o lápis em tudo. Só que agora, como eu disse, eu mudei. Eu uso a sombra mineral da Mary Kay. Não. A sombra expresso da Mary Kay. Tá? Eu acho que essa é a cor. E aí eu preencho a sobrancelha, tá vendo? Ela fica assim como se fosse um desenho de criança que ela tem que pintar por dentro. E a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pintar. Essa sombra é muito boa, gente. Então, aí eu li que a sombra não faz os pelinhos caírem. Aí agora eu tô dando uma oportunidade pra sombra. Entendeu? E eu tô muito satisfeita com o resultado. É bem mais rápido. Pintar com sombra é bem mais rápido e bem mais fácil do que pintar com... Com o lápis, né? E eu tô amando o resultado. Quando chega aqui... Olha só, gente. Gente! Gente! Aí quando chega aqui no meio, eu só faço assim pra dar uma acertadinha. E esfumo bastante aqui pra ficar mais claro no comecinho. Que vai ficar mais claro mesmo, porque eu não tenho pelo nenhum. E tá tudo certo. Só dou uma limpadinha. Hoje tá muito quente. Geralmente, quando eu quero uma sombra mais caprichada, eu contorno com... Com corretivo. E aí, rapaz, o negócio fica profissa. Naquele vídeo da Mulher Maravilha, eu contornei com corretivo. Mas hoje eu não se vejo necessidade nenhuma. E eu ainda tenho que tomar cuidado que eu sempre arqueio mais essa sobrancelha e fica mais natural. E nunca uma sobrancelha é igual a outra, né, gente? Então eu não tenho muita essa pressão de... Ai, eu tenho que deixar uma igual a outra, não. Porque ninguém que tem... Nem que a pessoa que nasceu com aquela sobrancelha linda e maravilhosa, que não tem que dar um retoque. Ela... Ela tem uma sobrancelha igual a outra. Então, eu aqui desenhando, que não sou profissional nem nada, não vou ter, né? Então é isso. Eu só usei duas coisinhas. Viu que prático, que fácil? É só o lápis e a sombra expresso da Mary Kay. E o pincel, que é o que a gente espalha. E ficou assim. Eu acho muito bonito. E dá uma mudança, né? E eu não corro risco de ficar sem mais pelinhos na minha sobrancelha, que já é tão ralinha, né? E aí, se vocês gostaram do vídeo, fala pra mim, me diz como que você faz a sua sobrancelha. Se eu já sabia desse jeito, é bem fácil. Mas como eu mudei o jeito, eu acho que esse é o terceiro jeito que eu mostro como eu desenho as minhas sobrancelhas aqui no canal. Eu quis mostrar pra vocês pra atualizar, né? Então é isso, gente. Um beijo. Até amanhã. Não, não esqueça que é balto do dia aqui no canal. Beijo.